Música Vou bater um papo com o senador Sérgio Petecão do PSD. Ontem o senador teve um almoço muito importante com a deputada federal Antônia Lúcia do PSC, no qual deliberaram sobre o futuro da oposição, se Antônia Lúcia fecha com o bloco de Petecão e Bocalon, e agora de Roberto Duarte Júnior e com o PMN também, que engrossou essas fileiras, ou se Antônia Lúcia vai para o bloco de Márcio Bittar, Wagner Salles, Henrique Afonso e Gladysson Cameli. E aí, senador, boa noite. Boa noite, Elan. Tudo bem? Prazer, Elan. Estar mais uma vez aqui no teu programa. Prazer, Elan. Agradecer, assim, de pronto, de imediato, porque é uma satisfação muito grande. Eu conversava aqui, antes de começar o programa, eu encontrava ali o Romário, o vereador Romário. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara lá. Em Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro do Sul e faz um belo trabalho lá na Câmara. E ele me dizia assim, Petecão, mande um alô pro Juruá, que esse programa do Elan tem uma audiência maravilhosa. Então, já aproveitava, mandava um alô pro nosso Juruá e também pra outros municípios. Acho que a TV Gazeta hoje chega aqui com outros municípios. Vamos mandar, Alô. Vamos lá. Rio Branco. Rio Branco. Senador Guilmar. Bujari. Porto Acre. Brasileia. Epitácio Holândia. Sena Madureira. Cruzeiro do Sul. Será que eu tô esquecendo de mais algum aqui? 90% da... Praticamente de 85% a 90% da população do Estado. Então, um alô pra todo o nosso Estado. É um prazer estar aqui participando desse programa maravilhoso do Alan Rick. Prazer é nosso, senador. Como é que foi o almoço ontem com a Antônia Lúcia? Ela fica com o Petecão e o Bocalom ou ela vai pro lado do Márcio Pitado, o Gladysson Camelim? Você quer saber do almoço ou da conversa? Dá dos dois. O almoço foi uma moqueca deliciosa. Agradecer aqui a deputada que me acolheu lá muito bem lá no partido. O PTC, o PSC, tava lá com a sua filha Gabriela e todo o seu staff lá, né? Doutor Perazzo. A equipe da deputada, uma equipe maravilhosa e muito competente. Olha, eu tenho, assim, graças a Deus, uma relação muito boa com a deputada Antônia Lúcia. Eu sou uma pessoa que eu admiro muito. Ela tem me surpreendido, sinceramente. Eu conversava com a Antônia Lúcia ontem e ela me disse que tinha ido na Forra do Breu, na restauração. A restauração é acima de Cruzeiro do Sul lá em dois dias. Ela rodou o Juruá todo, foi lá no Rio Azul. Então, é uma pessoa que tá trabalhando. Então, as pessoas assim, eu devo explicações. Ela me chamou, me chamou lá, fomos lá. Ela tá vendo a possibilidade, perguntou pra ver qual era a possibilidade de nós discutirmos todo mundo junto. Um grupo único de oposição. Os 14 partidos. No lançamento da candidatura do... Roberto Duarte Júnior. Do PMN. Do PMN. Eu vi um pronunciamento, uma fala, que pra mim aquela fala, ela diz tudo a ver com o momento que nós estamos passando. De quem foi a fala? A fala foi do professor João Corrêa. O que ele disse? João Corrêa disse que se nós não tivéssemos, se a oposição não tivesse dois candidatos, nós teríamos a obrigação de procurar um candidato para lançar. Porque é praticamente impossível disputar uma eleição com o governo que está aí, com esse governo autoritário, esse governo perseguidor, esse governo que usa a máquina nas eleições. Nós já temos prova disso, para disputar mano a mano, tete a tete, como nós chamamos. Nós tínhamos a obrigação de criar mais uma candidatura. Senador, mas... E tem mais uma. Tem mais uma. Não, só para interromper. Nas eleições passadas, a oposição sempre lançou dois candidatos. Nas eleições, tanto para a prefeita capital, quanto para o governo também. Claro que teve situações em que os candidatos não tiveram a votação que se esperava. O segundo candidato de oposição, desta feita em que nomes que têm uma densidade eleitoral muito mais profunda, como o seu e de Bocalon, também se lançam. Não seria interessante... Com o Márcio também, né? Não, com o Márcio que já é pré-candidato, né? E o senhor e Bocalon, que são os três pré-candidatos. Não seria interessante avaliar essa possibilidade também? Ou o senhor acha que é martelo batido, serão duas candidaturas ou três? Eu penso assim, Alain, vou voltar à linha de raciocínio do deputado João Corrêa. Ele dizia assim, se nós não tivéssemos mais de uma candidatura, fosse uma candidatura única, nós tínhamos que ter a responsabilidade de lançar mais uma candidatura. Agora, o que nós temos que fazer, e aí, esse é o compromisso que a oposição tem que assumir, com seus quadros, com a oposição mesmo, de parar com essa politicagem, não, essa politicagem, de ficar dizendo que o grupo A ou o grupo B está tentando enfraquecer a oposição, que esse grupo está do lado do governo, que esse candidato... Não. Isso só enfraquece a oposição. Claro, o que nós temos que fazer é o seguinte, ir ao povo dizer, olha, nós temos mais de uma candidatura, essa é uma estratégia que a oposição adotou, o candidato é o Márcio, o candidato é o Petecão, ou seja, o Bocalon, ou seja, Bocalon e Petecão, seja lá quem for o candidato. Agora, com um propósito, com um propósito, que esses dois candidatos, que esses dois candidatos possam estar unidos, né, num provável segundo turno. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ontem... E durante a campanha, esses dois candidatos possam estar se respeitando, os seus assessores, os seus aliados possam estar se respeitando, para que nós possamos ir juntos, marchar juntos, e aí sim, fazer uma grande frente de oposição no segundo turno, e se Deus quiser, fazer a grande mudança que o povo tanto espera que é tirar esse governo que está aí. Ontem, eu conversei aqui com o deputado Gladysson Cameli, e nós anunciávamos que o senhor estava realmente nessa conversa com a deputada Antônia Lúcia, e nos chegou a informação, já ao final do almoço, que haveria uma possibilidade de uma composição, nessa conversa de vocês, foi aventado isso, a possibilidade de uma composição para uma candidatura única ao governo, e uma única ao Senado. Aí, à noite, eu recebi uma ligação da assessoria do ex-prefeito de Aquilândia, Tião Bocalon, e ele disse, Bocalon não faz parte disso, ele é pré-candidato ao governo do Estado, ele não participou sequer desse almoço também, não participou, e não vai retirar o seu nome, que está posto para o governo do Estado. Aí eu lhe pergunto, obviamente, que o senhor também é pré-candidato, e Bocalon é pré-candidato. Como é que vocês vão equalizar isso, uma vez que Bocalon disse que não retira o nome? Não, eu penso assim, respeito muito o Bocalon, tenho um carinho muito especial por ele, mas o Bocalon não pode radicalizar, ele não pode ser contra tudo e contra todos, só o ponto de vista dele que está certo. Não, eu não tenho um adversário na oposição, o meu adversário é o governo que está aí. Todo mundo sabe que eu tenho um sonho que é administrar meu governo, estou trabalhando, tomamos a decisão, estive lá em Brasília agora no recesso, conversei com o nosso presidente do partido, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Carrizab, ele me pediu que nós mantivéssemos a candidatura aqui no Acre, porque não tem como o PSD, o PSD Nacional, justificar que no Acre, onde nós temos o único senador do partido, o líder do partido no Senado, nós não temos uma candidatura ao Senado. Então, o PSD tem candidatura ao Senado. Mas isso não me impede que eu dialogue com o Márcio Bittar, não. Isso não me impede, o Bocalon tem que... Se o Bocalon disse isso, que você está me dando, ele está equivocado. Eu, se for preciso dialogar com o Márcio Bittar, eu vou dialogar com o Márcio Bittar. Se for preciso dialogar com o Márcio, com o Glácio, eu vou dialogar. Já estou dialogando com o Bocalon, porque eu entendo que, acima dos interesses políticos, acima dos interesses pessoais, tem que estar os interesses da população desse Estado. Pois é, como os senhores, os dois, Petecão e Bocalon, são pré-candidatos ao governo, como é que os senhores vão chegar, já que fazem parte da mesma coligação, PSD, Democratas, PMN... PRP. E o PRP? É. Bem, vamos lá. Como é que vão chegar a essa difícil decisão? O senhor vai tentar convencer Bocalon, ele vai tentar convencê-lo? Como é que é isso? Nem eu vou tentar convencer o Bocalon e nem o Bocalon vai me convencer. Como é que vão chegar a essa conclusão? Eu já tenho 53 anos, eu estou trabalhando e vou trabalhar muito forte. Nós lançamos a seguinte estratégia dentro do partido. Fizemos uma agenda, amanhã, por exemplo, já tive o senador Guilmar, amanhã nós vamos passar dois dias sem a madura. Eu vou andá-la, eu vou conversar com o povo, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Se daqui três meses, daqui três meses, e espero que o Bocalon esteja fazendo isso, que ele vá nos municípios, que ele converse com as lideranças, que ele converse com o partido dele, ele tem todo o direito, o Bocalon tem todo o direito de fazer isso. Agora, o Bocalon tem que ter humildade, se chegar lá na frente, ele ver que não tem condições, aí ser candidato de qualquer jeito, aí, amigo, ele não vai contar com o apoio do Pentecão. Vai ter uma hora que nós vamos ter que fazer uma avaliação e ver quem deverá ser candidato, porque eu penso que um candidato, primeiro, ele tem que ter densidade política com o povo. Segundo, ele tem que ter uma estrutura partidária. E segundo, ele tem que ter uma estrutura para bancar a campanha. Sem dúvida. É uma campanha de governo. É uma campanha que requer toda essa estrutura. A campanha de majoritário não é brincadeira. Não, não é brincadeira, não. É uma campanha que demanda uma estrutura gigantesca. Bem, e a pré-candidatura do Roberto Duarte Júnior para o Senado? Eu diria que foi uma boa surpresa. Eu fiquei, sinceramente, eu conheci o doutor Roberto assim, né, não tinha assim uma relação, de amizade. Eu não sabia desse potencial desse rapaz. Eu, sinceramente, fiquei impressionado no dia do lançamento da candidatura dele. Eu estava presente, foi muito, teve uma participação grande da população. O pessoal do meu partido esteve lá, os companheiros democratas estiveram lá. E o pessoal do PMN esteve lá, como o pessoal do PRTB também. Eu, sinceramente, eu não conhecia esse potencial do Roberto. Ele hoje é um advogado que defende uma bandeira, essa bandeira do Telex Free, que é uma bandeira muito forte no nosso estado. Mas não pode ter apenas essa bandeira. Eu estou te falando que ele defende uma bandeira. Ele é advogado, com certeza, defende a classe dos advogados. Ele é uma pessoa muito inteligente. Eu não o conhecia assim, não tinha uma relação, fiquei impressionado. E o mais importante, isso para mim é fundamental. É uma pessoa que tem, ele tem uma postura, respeita as pessoas, trata as coisas com muita responsabilidade. E o mais importante de tudo, ele está com vontade. Mas se a pessoa está com vontade, agora, é preciso que nós tenhamos prudência, né? Prudência. Eu penso que duas candidaturas ao Senado, ela não é boa para a oposição. É apenas uma vaga. Não é boa para a oposição. Mas nós não podemos tirar o direito dele colocar o nome dele. Ele tem todo o direito, o PMN tem todo o direito de colocar o nome dele. Como o PP colocou o nome dele. E lá nós conversamos. Eu sou a favor de mais de uma candidatura ao governo. De Senado, nós precisamos discutir. Agora, o doutor Roberto, se ele continuar nessa empolgação que ele me transmitiu, que ele me falou na minha casa, se ele colocar em prática a estratégia que ele me disse, ele vai dar muito trabalho. Vou dar uma paradinha para o intervalo. No próximo bloco, Senador, tem pergunta dos internautas sobre vários temas. Está preparado aí para os internautas, Senador? Ah, não. Você sabe que eu sou um democrata. Pode ir do jeito que vinha o topo. Tá certo. E faço questão que você não faça nenhum tipo de... Pode... Não, vou mandar todas elas. Mande tudo. Lá vai, então. Estou pronto. Daqui a pouco a gente volta para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho